...132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da data da reunião anterior, considera aprovada e solicita os seus deputados que a subscrevam. Essa reunião se destina a preciada matéria com o Senapal ter recebido discutido a tal proposição da comissão. Acusamos o recebimento das seguintes proposições das quais designamos como relatores os deputados mencionados. Projetos de lei nº 4.869, de 2017, 896, 904, 949, todos na casa de 4.000, e o 4.953, de 2018, todos no primeiro turno, e o 4.858, 867, de 2017, o 4.922, o 4.932 e o 4.945, de 2018, todos em torno único. Relator, deputado Bonifácio Mourão. Projetos de lei nº 4.921 e 4.967, de 2018, no primeiro turno, relator, deputado Durval Ângelo. Projetos de lei nº 4.882, de 2017, 4.935, 952, 969, 975, todos na casa de 4.000, de 2018, no primeiro turno, e o 4.860, 4.889, 890, 891, 2017, 1.923, 926, 996, 961, 962 e 970, todos na casa de 4.000, de 2018, em torno único ao deputado Elita Arquini. Projeto de lei nº 4.871, 887, na casa de 4.000, de 2017, e o 4.958, 4.978, 2018, todos no primeiro turno, e o 4.855, 863, 895, 917, 918, 920, todos na casa de 4.000, de 2018, em torno único ao deputado Zauro Calais. Projeto de lei complementar, nº 75, 2018, os projetos de lei nº 4.876, 877, 893, 2017, e o 907, 909, 910, 925, 967, 939, 950, 960, 964, todos na casa de 4.000, em de 2018, no primeiro turno, e os projetos de lei nº 4.888, 2017, 4.927, 959, 965, 971, 2018, todos na casa de 4.000, em torno único, a voto com a relatoria desses, todos ao deputado Leonidio Bolso. Projeto de lei nº 4.868, 892, 2017, e o 4.924, 947, 963, todos na casa de 4.000, de 2018, no primeiro turno, e o 4.862, 885, 886, 2017, e o 898, 930, 942, 946, 974, de 2018, todos na casa de 4.000, em torno único ao deputado Luiz Humberto Carneiro. E, por último, ao deputado Roberto Andrade, os projetos de lei nº 4.875, 2017, 4.899, 908, 951, na casa de 4.000, de 2018, no primeiro turno, e 4.864, 875, 883, na casa de 4.000, de 2017, o 4.916, e o 919, na casa de 4.000, de 2018, em turno único. Passamos pela ordem, deputado João Leite. Obrigado, presidente, senhores deputados. Senhor presidente, é uma orientação que nós precisamos, especialmente nós da oposição, porque eu vejo que a base do governo deve estar orientada. Senhor presidente, a questão é o seguinte, foi desmembrado ontem o projeto. A questão é a seguinte, onde é que ele está? Nós estamos voltando à questão de ontem, como é que é o rito? Porque eu já procurei para tudo quanto é lugar, onde é que ele foi publicado? Nós estamos novamente naquela questão. Não dá para cercear o trabalho da oposição assim. Isso é inaceitável. Onde é que está a publicação? Quando é que ele volta aqui? Onde que ele vai ser publicado? Não dá para ser da maneira que foi. Nós poderíamos, inclusive... É. Obrigado. Nós poderíamos ter, inclusive, ter constatado aquele... Alguém apertou lá no planejamento e mandou aquela aberração para a Assembleia Legislativa ontem. Um erro atrás do outro. Algo impressionante, coisa de amador mesmo. O governo mandou tudo errado ontem. Nós não podemos ver do nosso direito de publicação... Pode falar, eu espero. Não pode falar, pode falar. Pode orientar. Espero. A gente poderia, inclusive, ter constatado que havia um erro ali, vou usar outra palavra, mas um erro no encaminhamento que foi dado ontem ao projeto. Agora, novamente, aquilo que nós falamos ontem e que o professor Sabino, que foi diretor do processo legislativo dessa casa, nos alertou, nós estamos vivendo a mesma coisa novamente. Onde está a publicação? Em qual lugar da Assembleia Legislativa que está? Cadê a transparência? De qual projeto? O projeto desmembrado, senhor presidente. Não, mas esse ainda não foi publicado. O plenário fez a leitura dele agora, vai ser publicado amanhã. Pois é, nós queremos saber onde está a publicação. Ele não está na pauta. Mas nós queremos saber a publicação. Quando é que vai pôr na pauta? Não, mas ele não está na pauta hoje ainda. É de hoje. Nós queremos a publicação dele, presidente. Ele vai ser publicado provavelmente amanhã. Eu estou alertando. Eu creio que tem um esforço da parte da oposição, respeito até o rito. Nós alertamos em relação àquelas emendas. Não ia prosperar daquele jeito. Nós temos 17 vetos sobrestando na pauta da Assembleia Legislativa. Quantos? 17. Eu contei 17. 18. Chegou mais um veto sobrestando na pauta. Isso é uma festa para a oposição. Tem que ter respeito com a oposição nessa casa. E não dá para ficar... Aí chega alguém aqui e fala, não, porque o rito é desse jeito. Nós vamos nos guiar pelo professor Sabino, que é o consultor da oposição na casa. E foi diretor do processo legislativo da Assembleia. Não tem explicação do que está acontecendo na Comissão de Constituição e Justiça. Nós tínhamos alertado anteriormente. Nós alertamos. Está errado. Estão erradas essas emendas de segundo turno. Estão erradas. Depois alertamos novamente. Cadê a publicação? E agora, novamente, nós não sabemos onde é que está. Nós queremos uma informação de onde está. Sabino, o senhor sabe onde está? Onde que está o projeto? Ele foi publicado. Nós não temos informação. Não dá para ser deputado desse jeito com essa Comissão de Constituição e Justiça. Nós vamos suspender por três minutos para verificar. Me atende, me atende. Obrigado. João, eu acabei de ler os projetos ali. Agora foi eu mesmo que liu. Agora foi o outro, foi eu mesmo que liu o projeto. Se lembraram. É. Também sobre... Aliás, é, da retirar de pauta. Vai encaminhar? Com a palavra para encaminhar, deputado João Leite. Senhor presidente, nós estamos vendo a velocidade desse projeto, não é? Algo impressionante, não é? The Flash. É. Eu gosto mais de Ben Johnson. Ben Johnson foi aquele corredor, ele bateu os recordes dos 100 metros, mas, ao final, descobriu que ele estava dopado. Dopado. Então, esses projetos que tramitam aqui na Assembleia dessa maneira, são projetos viciados. Está na cara que esse projeto que o PT apresenta é um projeto viciado. É um projeto para entregar o patrimônio de Minas Gerais. Eu nunca imaginei que o PT fosse um partido antinacionalista. Esse partido que está pagando o servidor público do Estado, com o carnezinho, igual das casas Bahia, tem que ir lá receber, tem aquele dia que vai receber, a outra parcela é no outro dia. A minha mãe recebe no dia 29. Deu a vida no Estado, aposentada, tem que comprar os remédios dela. É dia 29. Minha mãe está com o carnezinho da Ricardo Eletro para receber do governo do PT. O carnezinho da Casas Bahia. O carnezinho do Ponto Frio. Esse é o governo que nós temos em Minas Gerais agora. O governo do carnezinho para o servidor público receber. Agora, é impressionante como a maioria desses servidores apoiaram isso e estão calados. Apoiam. Apoiam esse governo. E agora o governo quer vender uma mina que falta 400 anos para ser explorada e vai entregar para os chineses. E aí vão comer esse dinheiro e depois não tem mais nada. O que mais vai ter para vender? Estão vendendo os imóveis do Estado. Entregaram o dinheiro dos depósitos judiciais. É o dinheiro do incapaz. É o dinheiro da pensão alimentícia da mulher que foi abandonada pelo marido. O PT já comeu esse dinheiro. Agora vai comer uma mina que falta 400 anos para tirar nióbio. Hoje eu conversava com o professor da UFMG. Ele está estarrecido. Ele falou comigo, o nióbio é a única possibilidade de conter energia nuclear. Para não ter mais vazamento de usina nuclear. É o único que tem capacidade. O governo de Minas vai entregar esse ouro para os bandidos. O governo de Minas vai entregar o patrimônio do povo de Minas Gerais. O PT vai entregar o patrimônio do povo de Minas Gerais. E é interessante ver... Meu telefone não para. Está aqui me ligando o fundador do PT, João Paulo Pires de Vasconcelos. João Paulo está envergonhado. Eu fundei esse partido para fazer isso. João Paulo Pires de Vasconcelos foi presidente do sindicato Metalur de Monlevade. Fundador do PT. Ele está dizendo aqui para mim, eu fundei esse partido para isso. Não deixa, João Leite. Fala com os outros deputados. Fala com os deputados para não deixar fazer isso. Entregar o patrimônio de Minas Gerais. E a pressa para fazer isso, como a pressa é inimiga da perfeição, toda hora eles fazem uma lambança. Apertam o botão lá na CEPLAG, não sei de onde vem esse projeto, vem tudo errado. Aí fica Joãozinho correndo atrás do prejuízo. Não, dá uma corte, não dá não, Joãozinho. Joãozinho quer acordo e tal. Não dá corte não, Joãozinho. Tem tudo errado, aí tem que... Tem na corda a gente vota. Nem com acordo vota uma lambança dessa. Ontem, olha o que tem que fazer ontem. Vieram aí a... Vieram os professores, toda a Assembleia, os consultores todos, juntaram com o Leonidio, Joãozinho tentando resolver. Tem que devolver, não tem jeito. Agora, como é que nós vamos desmanchar depois desse governo de faz de conta entregar a nossa mina de nióbio? Desse povo que está aqui. Como que nós vamos fazer depois que entregar? Aí não tem como corrigir. Não tem como corrigir mais. Nós vamos entregar o ouro. Vamos entregar... Vamos entregar... E eu conversava hoje com o engenheiro metalúrgico. Nós vamos entregar o minério que não existe no mundo. Só existe em Minas Gerais. Bom, ele disse que Roraima tem também. Lá em Roraima tem. Mas só tem aqui. Vai chegar o momento, não sei se daqui a dez anos, quantos anos, que eles virão comprar num preço absurdo, porque eles tentam há anos buscar o minério que contenha o produto nuclear, a energia nuclear, a usina nuclear, para não ter vazamento, como teve em Chernobyl, como nos assustamos aqui em Angra dos Reis. Então, nós vamos entregar por nada. Eu não consigo entender. O Banco Itaú, que estão fazendo negócio com esse banco, com o Unibanco, desculpe, não é o Banco Itaú, é o Unibanco, da família Moreira Salles, vendeu 30% dos chineses por 8 bilhões de dólares. O governo de Minas quer vender por 5 milhões de reais, 49%. Faz a conta, gente. Isso é um escândalo. Isso é um escândalo em Minas Gerais, no Brasil. Vender a nossa melhor, isso é mais caro do que ouro. Nós vamos entregar isso dessa maneira? Não contem comigo. Tem gente que fica cansada, ai, meu Deus, o deputado está falando demais, reclama. Nós temos que gritar para eles chegarem ao bom senso. nós não vamos permitir. O que é que João Paulo está falando comigo aqui? Vai trazer os metalúrgicos. Vai trazer para cá. Os metalúrgicos vão vir para cá. Vão vir para a Assembleia. Para mostrar o que está entregando. O que é que o PT está entregando. Os metalúrgicos vão vir aqui manifestar. Vai ser a primeira vez na história que o PT vai tomar uma marcha de metalúrgicos contra eles. Antes era Lula lá na frente. Fazendo marcha. Está entregando o país, não sei o quê. Agora os metalúrgicos vêm contra o PT e contra Lula, que estão entregando a maior riqueza de Minas Gerais e do Brasil por preço de banana. E vão gastar logo esse dinheiro. Vão gastar logo esse dinheiro e vão continuar com o carnezinho das Casas Bahia. Dom Geraldo, a minha mãe, vai com o carnezinho da Casa Bahia. Agora tira ela lá com quase 90 anos de idade. Ela tem que sair da casa dela lá no interior. Tem que vir para recadastrar. Porque eles acham que ela morreu. Aí vem minha mãe para recadastrar. Aí eles mudam o banco. Minha mãe tem que mudar o banco. E só dia 29 que ela recebe para comprar os remédios dela. E o governo que veio dizendo que ouvir para governar não consegue ouvir mais nada. Só pensa em entregar o ouro de Minas Gerais. Entregar as riquezas de Minas Gerais. Nós não vamos permitir. Eu gostei de me fazer raiva aqui, viu? Me faz muita raiva. Eu não tenho que fazer nada. Como o Rodrigues, eu moro em Belo Horizonte. Esse tal de Ulisses, esse tal de Léo vão ter que mudar para Belo Horizonte. Largar as bases dele, justamente nesse ano. João também não vai voltar em Valadares e Manhoaçu mais esse ano. Vão ficar aqui de castigo. Faz raiva em mim. Eu quero mais raiva. porque eu estou convencido de que nós não vamos deixar entregar a maior riqueza que Minas Gerais tem. Nós temos que ver as possibilidades dos nossos filhos. Estou aqui representando meus netos. Nós não entregaremos, nós não vamos aceitar a entrega do patrimônio de Minas Gerais. Sou a favor do requerimento do nobre deputado Sargento Rodrigues. Para discutir, presidente. Para encaminhar, deputado Sargento Rodrigues. Discutir. Encaminhar o requerimento. Requerimento. Nem chegou no projeto. Eu achei, presidente, mas já estava no projeto. Estou dentro. Presidente, Eu quero agradecer, vossa excelência, pela acolhida de nossa solicitação. Eu acho que nós podemos avançar bastante e convergir em determinados momentos. O governo não precisa de forma assodada, até porque ele já fez uma bobagem enorme com esse negócio da codemica. com esse negócio de querer vender o nióbio, que é a parte mais rentável. O governo teve a prece enorme de correr lá e registrar codemge na junta comercial. só que ele não percebeu que a lei determina que uma empresa pública para ser criada na junta comercial necessita de aprovar uma lei. Uma lei que precisa da votação de quórdio qualificado de três quintos. E essa lei não existe. E eles registraram a empresa. a codemig que correu lá tirou um pedaço dela e criou a codemge e instalou o corpo diretivo e também os conselheiros. Sem falar, deputado João Leite, do valor dos jetons que já estão previstos para pagar. Nós, de forma, na defesa do patrimônio público, porque o governador do Estado, o governo do PT, ele precisa compreender que governo é transitório. O patrimônio é do povo, mas o governo é transitório. Então, o síndico geral do Estado, hoje conhecido por Fernando Pimentel do PT, não é dono, não é dono do patrimônio. Então, criaram a codemig. A parte mais onerosa da codemig está ficando com a codemge. O nióbio, que rende 86% da parte líquida do lucro da codemig, está na extração do nióbio. Essas colocaram na codemig para poder rifar a codemig. Estava ouvindo hoje, deputado João Leite, a entrevista na Itatiaia? amanhã. Presidente, presidente, acho que tem um barulho ali que está assim, pouco acima, eu pedi a vossa excelência para controlar, porque senão, até lá quem está nos assistindo pela TV Assembleia vai... Então, presidente, a parte mais rentável da codemig é a extração do nióbio. O deputado João Leite, Gustavo Aladás, trouxe aqui que essa extração, ela tem a previsão de durar mais de 400 anos. Mais de 400 anos. O que o PT quer fazer? O que o atual governo, governo, gente, é transitório. Ele tem data de início e fim. É quatro anos. Até porque só se o Estado de Minas Gerais sofrer uma praga, né? Só se for uma praga para esse moço reeleger e ficar mais quatro anos. Aqueles que estão querendo que o governo do PT fique mais quatro anos, ontem eu disse aqui para os servidores da Assembleia. Servidores da Assembleia, do Judiciário, do Ministério Público, da Defensoria Pública, que hoje está recebendo todo mundo no quinto dia útil, que são órgãos e poderes com dotação própria, que tem que repassar o do Odécio, se o PT permanecer, esquece. Servidores da Assembleia vão amargar também parcelamento, porque eles não vão repassar o dinheiro em tempo. porque saem igualzinho praga de gafanhoto, saem destruindo tudo, tudo. Dá uma olhada no Rio Grande do Sul onde Taço Genro do PT passou. Jacques Wagner na Bahia, Dilma e Lula no Planalto, largaram o governo. 13 milhões de desempregados. E até o número é bom, né? Coincide, né? 13 milhões de desempregados. Quebrou. Aí a nuvem vermelha pairou em Minas Gerais. Aí a esquerdopada falou assim, nossa, agora nós estamos tranquilos. Vão comer igualzinho em gafanhoto. E estão fazendo. Estão fazendo. Agora quer pegar a parte do nióbio. Eu estava dizendo aqui na hora em que eu fui interrompido pelo barulho, o deputado Cristiano Silveira, lá de São João Del Rey, esteve aqui ontem conosco no debate. E eu ouvi a entrevista dele em Tatiaia. Eu não sei se ele é discípulo do Durval ou do Rogério Corrêa. Se bem que eu acho que pela formação acadêmica dele ele é discípulo do Durval, né? É ligado à área de filosofia. A mesma bravata que o Durval fala, ele fala. As mesmas mentiras estão tentando sensibilizar os deputados da base de governo dizendo o seguinte, não, porque esses 3 bilhões que vão ser adiantados é para pagar a mente de servidor. Gente, não vai mentir assim lá longe. Vai mentir para preso. Porque preso está lá preso, preso pode escutar mentira, não para correr para o outro lado. Ele tem que escutar mentira. Nem que ele tape os ouvidos assim, dedo na cela. Preso pode ouvir lorota, mentira. Deputado Cristiano Silveira, se a senhora estiver me ouvindo, deputado Durval, pare de dizer e mentir para a população que os 3 bilhões que vocês estão entregando a preso de banana, o niobo da Codemig, vai ser para pagamento de servidor. É a mesma conversa fiada com os depósitos judiciais, a mesma conversa fiada com o Refis, com o fundo imobiliário, e eles só vão pegando dinheiro, só vão engolindo dinheiro. Eu disse ontem que o Pimentel é igualzinho com o Capitão Caverna, aquele desenho animado. Uma boca maior do que gove-cofe, geladeira, tudo. Daquele jeito é o governo do PT em Minas. Uma boca igualzinha do Capitão Caverna. Tinha uma jornalista aqui ontem que ela desgramou a rir aqui, não parou mais não. Então, eu falei Capitão Caverna que ela lembrou do desenho animado. Mas é assim o governo do PT, praga de gafanhoto, onde eles passam, saem destruindo tudo. E até hoje é a mesma cantinela. Não, porque nós herdamos uma dívida de 7 bilhões. Era 7. Eu pego ali as notas taquigráficas, as notas taquigráficas, e a fala de Durval, André, Rogério, início de fevereiro de 2015, era 7, era 7. 3 anos e 3 meses de governo. Isso continua com a mesma cantinela. Só de depósitos judiciais eles levaram 5 na mão grande. 5 bilhões, gente. 5 bilhões que eles tomaram do particular. Não tomou dinheiro do poder público, não. De pensão alimentícia, de herança que o cara militou ali 20, 30 anos. as pessoas conhecem o processo judicial de herança, que ele é uma dor de cabeça que leva 20, 30 anos. Eles tomaram o dinheiro que estava depositado, levou na mão grande e saem levando para tudo quanto é lado. o que eu quero dizer aqui a respeito do Niola? O que que Pimentel quer fazer? Ah, eles vão pegar esse dinheiro para pagar servidor público, o nosso pessoal aqui, o pessoal aqui do sócio educativo que aqui se encontra, que estão aí resistindo, porque eles falaram que abrir concurso não abriu e estruturar a carreira de vocês, não estruturaram, estão aí os servidores administrativos, os técnicos do sócio educativo, sistema prisional, ameaçar de demissão. Por quem? Pelo Partido dos Trabalhadores. Que trabalhador? Trabalhador Paulo Moura, o homem da mala, o homem que carrega as malas de dinheiro para Pimentel, que fica nos conselhos da CEMIG, CODEMIG, que leva um getom. Calazãs, o 171 ao quadrado, o 71 NAP, que foi escalado para fazer interlocução com os sindicatos. A palavra até parece bonita, não é? É igualzinho quando você fala de pobre e rico. Pobre é caloteiro e rico, inadimplente. Rico é inadimplente, pobre é caloteiro. Calazãs, interlocução com os sindicatos. Interlocução não, 171, embromador, enrolão, trapaceando, enrolando os sindicatos, agora ameaçando, de cor de ponto, quem faz greve. ameaçando demitir, abrir pade, trocar, transferir. É o governo do PT, gente. Vocês não têm noção. Na minha, na Comissão de Segurança Pública, deputado Cássio Ares, vossa excelência, que participou do governo anterior, saberá a diferença. Lá na comissão, eles não querem aprovar requerimento para fazer audiência pública. Se não fosse a independência de João Magalhães e a sensatez dele, que chega lá e fala, não, isso aqui é audiência pública, eu vou votar. Pelo PT, nem audiência pública. O governo tucano não tinha isso, não. A Ares, corria atrás para não deixar abrir CPI? Corria, fazia do mesmo jeito. Mas audiência pública, não. Cansei de fazer quantas audiências públicas eu desejava fazer e era necessário fazer quando a comissão é devidamente provocada. esse governo é um lixo. O PT, gente, vai destruir as finanças do Estado definitivamente. Se ficar mais quatro anos, abra o olho os servidores da Assembleia. Abra o olho que vocês não vão receber no quinto dia útil, não. Abra o olho o judiciário, que vai atrasar o chamado do Odesso. Eles não têm escrúpulos para gastar na gastança do dinheiro público. O PT não tem escrúpulo para gastar o dinheiro público. A companheirada está toda nos cargos comissionados. Todas. Nós tivemos aqui, o deputado João Leite leu a carta do fundador do PT lá do Vale do Aço. João Paulo Pires de Vasconcelos dizendo para a bancada do PT vote igualzinho a Marília Campos. A Marília Campos disse eu não voto. Isso é entrega do melhor que tem de Minas. Para quem? o capital especulativo que eles usaram o discurso deles a vida inteira. Deputado Sargento Rodrigues. Sim, senhor. Em votação o requerimento para que a votação seja nominal. Senhores deputados que aprovam o requerimento permaneça como se encontra. João Magalhães. Verificação, senhor presidente. Agora já passou. Verificação. Verificação. Eu vou desempatar. Empato sem pato. E vamos vou dar o voto de Minerva pelo desempate. Verificação, senhor presidente. Regimental, verificação. É regimental. Senhores deputados, que aprovam o requerimento se levantem. Que aprovam. Que aprovam. É verificação. Vamos, vamos, vamos. Rejeitado o requerimento. Rejeitado o requerimento. Requerimento para retirada de pauta. Eu vou retirar os requerimentos, considerando que nós já fizemos um acordo. Falamos aqui de forma exaustiva. Vamos já passar para a discussão e encaminhamento da matéria, se vossa excelência assim concordar. Retirados os requerimentos de autoria do deputado Sargento Rodrigues, a presidência abre a discussão do projeto de lei 4.996, 2018, em primeiro turno, que altera a lei nº 22.828, de 3 de janeiro de 2018, que autoriza a transformação da empresa pública, Companhia de Desenvolvimento da Economia Minas Gerais, Codemig, em sociedade de economia mista. De autoria, do governador Fernando Pimentel. Relator, deputado Leonidio Bolsas. Foi distribuído a vulso do parecer pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade. Em discussão. Para discutir, presidente. Para discutir, com a palavra, o deputado Sargento Rodrigues, solicito a assessoria que encaminhe uma cópia do parecer. Não, presidente, eu solicito que seja impressa, porque para orientar, inclusive, a discussão e encaminhamento, a pessoa desse deputado e a pessoa do nosso deputado João Leite, por gentileza. Presidente, eu estava aqui concluindo o raciocínio, quando o tempo acabou, mas olha como é que é o governo do PT em Minas Gerais. prometeu pagar o piso nacional de educação. Não cumpriu. E aí a professorada, a área de educação, votou em peso no PT. Em peso. Não cumpriu. Hoje, hoje, está sendo declarado greve. Uma pena que a Beatriz Serqueira, presidente do CIDUT, da CUT, que é um puxadinho do PT lá dentro, só acordou para fazer a greve agora. Acordou para fazer a greve agora. Passado três anos, ficou caladinha. Mas anunciou greve. A segurança pública, um desastre. O vídeo do Pimentel. O vídeo do Pimentel. Deputado João Leite, não sei se V. Exª recebeu esse áudio, se V. Exª não recebeu. Eu queria, presidente, eu vou passar um áudio, um áudio da entrevista da Itatiaia, que se referenda aos presídios. Esse áudio, esse áudio, deputado João Leite, é um áudio onde a Itatiaia, hoje, amanhã, dizia o seguinte, deputado João Leite, quatro meses que o governo não paga os fornecedores de alimento para os presos do sistema presidencial de Minas Gerais. Quatro meses. só existe alimentação até sexta-feira. E como eu tenho aqui o prazo para poder fazer uso, passo aqui o áudio da Itatiaia para vocês entenderem como é que esse Estado está completamente abandonado pelo atual governo. financeiro instalado em Minas Gerais promete mais um grave capítulo no Estado. Os presos de pelo menos 30 penitenciárias mineiras correm o risco de ficar sem comida a partir do fim de semana. Diante dessa situação, os fornecedores de alimentos alertam para uma possível confusão nos presídios. A partir deste sábado, presos de pelo menos 30 presídios do interior de Minas podem ficar sem o café da manhã, o almoço, o café da tarde e o jantar. Fornecedores estão sem receber há pelo menos quatro meses do Estado e dizem que eles não têm mais dinheiro para cobrir os gastos. Os presos recebem diariamente café, leite, pão e manteiga. Almoço, arroz, feijão, carne, salada, uma fruta e um copo de suco. Mesma coisa no jantar. Gil César dos Santos é o superintendente da Falcão Alimentos. Segundo ele, todas as pequenas cantinas que fornecem alimentos para os presídios em Minas estão com muitas dificuldades. Somente para a Falcão a dívida já chega a 900 mil reais. De acordo com o Gil César dos Santos, essa sexta-feira é o último dia, o último prazo para o governo. Caso contrário, no sábado já não tem mais alimentação para os presídios. O Estado está enrolando a gente desde o começo do governo do Menteu, não faz o pagamento em dias. Nessas empresas estão gerando muita dívida com agiota, vendendo patrimônio, carro. A gente não consegue. A sexta-feira a gente consegue fornecer a janta. No sábado, nem o café da manhã tem como a gente está fornecendo. Porque não tem dinheiro mais. É muito dinheiro, eles não pagam, ficam enrolando a gente, não fazem o depósito. A gente pega dinheiro emprestado, tem o fornecedor sendo ameaçado pelo uso de dívida, funcionário levando no serviço de trabalho, funcionário não querendo trabalhar porque não tem como pagar. Tem funcionário que está 60 dias sem receber. Se o governo não pagar, não sabe, não tem como a gente fornecer alimento nenhum. Vai ser mais de 30 presídios que a gente não consegue fornecer. E o Estado ainda está querendo punir a gente. Você não consegue mais cumprir o cardápio deles. Cada dia é uma coisa, que a Secretaria manda o cardápio pra gente, a gente tem que cumprir. Só que a gente não está conseguindo comprar. A gente está mal-moldo conseguindo dar o arroz e o feijão e uma carne. Como é que eles querem que a gente vai cumprir o cardápio deles? A gente não aguenta. Eles não pagam. Amanhã é pão, manteiga, café e leite. Pão, manteiga, nem o leite está tendo. A gente está dando só café agora. Nem o leite está tendo como comprar mais. Pode ter uma reação desses presos. O que vai fazer a partir desse sábado? Mais de 30 presídios, eu acho, vai dar uma bagunça geral no Estado. Porque o preso ficar sem alimentação é difícil. Temem alguma retaliação do governo em função disso? Ou vocês acham que vocês estão calçados em função de não estarem recebendo? É porque a gente tem um contrato com o governo, entendeu? A partir do momento que ele não paga, 90 dias sem pagar para enterrar agora 120 dias que ele não paga, como é que a gente vai fornecer? No contrato não prevê isso, entendeu? Tem cantinho que a gente já até fechou, a gente está fornecendo até o dia 30 agora, de março agora, vai ser o último prazo que a gente vai estar fornecendo, porque a gente não está aguentando mais. E como eles não estão pagando juntando muita dívida, aí prejudica mais, aí vai atrapalhando o abastecimento dos outros. Só que a gente fez um acordo de fornecer até o dia 30, mas a gente não consegue fornecer. Porque na verdade, pelo menos de uma nota, a gente deixa de pagar as dívidas da gente, que a gente acrescentou, e continua fazendo o fornecimento. Nós conversamos com Gil César dos Santos, repórter Mônica Miranda. Bom, aqui, presidente, conforme suas excelências podem ver, e aqueles que nos estão acompanhando pela TV Assembleia ao vivo, diz que não foi um deputado que fez a denúncia, não. Foi um deputado de oposição, ah, deve ser o deputado Sargento Rodrigues, deputado João Leite, são da Comissão de Segurança Pública, que querem bater no governo PT? Não, foi a Itatiaia, foram os próprios fornecedores de alimentação. Tem noção que são 30 presídios, se faltar comida para esses presos, é rebelião em 30 presídios. Quem são os primeiros a ser atingidos? Os agentes penitenciários, que são os servidores públicos. Há servidoras, mulheres que trabalham lá dentro, servidoras administrativas, psicólogas, assistentes sociais, o governo está brincando com fogo, gente. O prefeito aqui ontem eu passei o áudio do prefeito de Guaxupé, chamou o Pimentel de irresponsável e incompetente no que tange à administração pública. E é o que eu venho dizendo aqui há tempos. Gente, é lambança demais. Isso aqui é apenas um, uma área das dezenas de áreas do serviço público do Estado. Imaginou o pessoal ali que mora em Nova Contagem? 2.300 presos dentro da penitenciária Nelson Gria. Aqui no Sereste, da Gameleira aqui, quem mora ali no Nova Cinta, Nova Gameleira, Nova Suíça, Gameleira. Sabe quantos preços tem aqui no Sereste que era para 400? Tem 1.200 presos. São 1.200 presos. Já imaginaram esses presos com fome? Olha, eu sou, eu vim da área policial. Preço não tem que ter regalia nenhuma. Preço tem que cumprir a sua pena rígida. Não ligou da lei. Agora, deixar o preço também com fome também. Não, né? O Estado custodiou. O Estado chamou para si a responsabilidade de fazer o julgamento, de condená-lo e fazer a sua custódia. Eu sou da tese que preso não pode ter regalia nenhuma. Sou contestante de redução de pena dessa compensação que existe no processo penal, na lei de execução penal, na remissão de pena, mas deixar os presos com fome é rebelião. Quem vai ser afetado? É o governador que vai ser afetado? Só anda de helicóptero. Só anda de helicóptero, não é? Eu sei o que é morar na cabana. Eu morei na cabana há 20 anos, morei na Vila Oeste, morei no Banho Nova Gameleira. Exatamente onde ali o presídio está. O governador gosta muito de andar de helicóptero. Alguém aqui já viu o governo? Não, não, não. Não, não. Onde? 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 Porque aqui ele não entra não, não entra no Daimon, não entra no Shop BH, no Del Rey, no Mina Shop, ali no Boulevard, Arruda, não entra. Ele não entra em nenhum restaurante, sabe por quê, gente? Medo, medo. O governo do PT é igualzinho praga de gafanhoto, onde passa e destrói tudo. O PT vai quebrar esse Estado definitivamente, sabe se quer poder, deputado João Leite. A sessão está suspensa por cinco minutos. ...da nossa discussão e com o nosso compromisso, que é um compromisso com a população de Minas Gerais, que eu represento nessa casa. A população de Minas Gerais é dona do nióbio. Como eu disse à Vossa Excelência, e falei aqui nos encaminhamentos anteriores, queria, inclusive, solicitar... ...solicitar cópia de todos os documentos. O ex-deputado João Paulo Pires de Vasconcelos solicitou-me todos os documentos para serem encaminhados. Ele encaminhará aos sindicados metalúrgicos. Eles ingressarão na justiça. Sindicados metalúrgicos ingressam na justiça contra a entrega do patrimônio de Minas Gerais. O deputado considera uma ação antinacionalista do PT e está triste como fundador do PT pelo que está acontecendo. Diz que tentou falar nos diversos escalões do PT e não consegue. Então, ingressará na justiça contra o que ele está chamando. E uma carta que ele enviou para mim como uma ação de lesa pátria. De lesa pátria. Então, eu solicito toda a documentação. Foi me pedido agora pelo ex-deputado João Paulo Pires de Vasconcelos. Ele não aceita nenhum. Então, eu requisito. Eu requisito toda a documentação para encaminhar. Eu imagino como que vai reagir o ex-deputado João Paulo Pires de Vasconcelos com esse relatório. O relatório é algo, assim, impressionante. Eu diria que esse relatório aqui, com os anos que eu estou aqui, depois de ver muitos relatórios, e nós temos nessa casa técnicos que merecem todo o nosso reconhecimento. E esse parecer aqui, eu já vi aqui um pouco as iniciais aqui de quem fez o parecer. É parecer de gente muito craque. Porque em nenhum momento pôs o pé na dividida. Esteve só nas beiradas. Foi pelas beiradas. Usou aqueles termos mais interessantes, bem técnicos, para não se envolver. Parabéns aos parecistas, porque também não se contaminaram. Parabéns. Ficaram. Porque, na verdade, precisaríamos de mais coisas aqui. Isso é uma coisa de sem instrução nenhuma, não é, gente? Como é que você dá a parecer sem nenhuma instrução de algo tão importante? Por isso, eu quero parabenizar os parecistas, os consultores que elaboraram, porque eles foram campeões. Que dividida que arrumaram para vocês, hein, professores? Eu concordo com vocês. Não dá para pôr o pé, não é? Com que instrução que você faz um parecer de uma coisa dessa? Entregando uma mina que falta 400 anos para extinguir a exploração dela. Não tem instrução nenhuma para dar o parecer. Cadê a documentação? Que acompanha para que o consultor dê o parecer. Não tem absolutamente nada. Olha o que eles fizeram. Uma folha. Onde é que está a câmera ainda, Atalice? Uma folha, frente e verso. A frente aqui repete, a fundamentação repete o projeto. E nas costas aqui, olha aqui que peça, gente. Tem que parabenizá-los, não é? Olha aqui. Do ponto de vista estritamente formal, não vislumbramos, óbvio-se, a tramitação do projeto sob análise. O Estado estabilitado a legislar sobre o assunto com fundamento no princípio autônomo. 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 Artigo 25 da Constituição Federal, de 1988. Quanto à iniciativa poder flagrar o processo legislativo, o governador do Estado pode exercê-la. E pronto. Acabou. Está apoiado nos artigos da Constituição do Estado. Agora, quanto ao conteúdo, vocês não vão colocar o pé, não é, parecistas? Porque o conteúdo é uma aberração. O conteúdo desse projeto é uma aberração. Não tem instrução para dar parecer? Isso é um. Isso é. Cadê os documentos que acompanham? A venda de um ativo da população de Minas Gerais. Onde é que estão? Nós sabemos de várias coisas que já aconteceram, mas elas não estão aqui para orientar o parecer. Gente, estamos rasgando, estamos rasgando todos os marcos legais para entregar o patrimônio de Minas Gerais. O nióbio, o ouro, o minério, é nosso. É da população de Minas Gerais. O PT gosta de falar, não passará. Não passarão. Não dá para passar com isso aqui. Nessa mesa aqui nós temos advogados. Olha, eu quero parabenizar os parecistas também, porque dá essa curva aqui para atender a legalidade disso aqui. É impressionante. Tem que ser muito bom mesmo. Agora, não me deixa confortável para permitir que essa questão prospere na Assembleia Legislativa. É claramente a entrega do patrimônio. E, durante o mês, devem pagar os servidores, vão pagar, como o deputado Rodrigues mostrou hoje a reportagem da Itatiaia, quatro meses, fornecedores de comida nos presídios não recebem e vão paralisar o fornecimento, deputado Cásso Soares, ex-secretário, dessa pasta no governo de Minas. Lembra como é que fica? Tem um aqui que conhece mais do que eu e você. Como é que fica na hora que falta comida lá. Tem alguém que sabe mais do que eu e você. Não entrega o nome. Não entrega o nome da pessoa. Não entrega o nome da pessoa. Não pode fazer isso. Quatro meses sem receber. Que dia que eles vão parar de fornecer? Agora. Essa semana. Sábado já não vão fornecer mais alimento. O que acontecerá na cadeia? Jaci de Abreu, em Uberlândia. A gente saindo ali para Taparu, São Zé do Mantimento, onde fica ali o presídio. Não chega no sábado a comida dos presos. Preparem-se. Vai cair no colo da polícia militar de novo para segurar o pepino. Agente penitenciário. Mas precisa do apoio, porque mandaram embora os contratados. O deputado reclamou. O deputado Rodrigues. Nós avisamos. Vai faltar. Vai fazer falta. E agora nós estamos nessa situação. Eu gostaria, senhor presidente, de solicitar a vossa excelência que seja instruído esse parecer. Não está instruído. Falta documentação aqui. É inaceitável entregar um patrimônio de Minas Gerais com frente e verso sem estar completo. Não está nem completo. Instrua, presidente. Vossa excelência é um relator? Instrua. Não dá para passar. Não dá para passar um parecer desse, excelência. Instrua esse parecer. Inche esse parecer. Não é possível só com isso aqui. Ah, mas essa é uma comissão que trata só da questão constitucional, legal. Para ser constitucional e legal, precisa estar instruído. Não pode ser só assim. Precisa de mais informações para se dar um parecer. Precisamos requisitar mais documentos para se dar um parecer sobre a questão legal e constitucional. Está faltando. Olha, há muito tempo na Assembleia Exativa, pela primeira vez, numa situação tão importante como essa, eu vejo um parecer tão magrinho. A maior parte dele é a repetição da proposta. O restante é o CAPT que fala que é de autoria do governador. E dois parágrafos tratam da constitucionalidade e da legalidade. Onde está a instrução? Onde estão os outros documentos que devem acompanhar essa peça? Onde estão? É chegado de Jô Soares. Onde é? Onde está? Eu quero cobrar mais documentos que instruam. Obrigado. Continuo em discussão. Em votação. Para encaminhar a votação. Para encaminhar com a palavra o deputado Sargento Rodrigues. Presidente, eu queria que Vossa Excelência, os demais colegas deputados e a consultoria pudesse ter um pouquinho de atenção à minha fala em relação à leitura que eu fiz aqui da fundamentação do parecer de Vossa Excelência. Vossa Excelência traz aqui a fundamentação e eu estou aqui observando o seguinte. Do ponto de vista estritamente formal, Vossa Excelência puder acompanhar o parecer, não vislumbramos óbvios da tramitação do projeto sobre análise. O Estado estabilitar da legislação sobre o assunto com o fundamento do princípio autônomo. Autonômico, como diz aqui o deputado John Leite. Artigo 25, Constituição Federal de 88, quanto à iniciativa para deflagrar o processo exativo, o governador do Estado pode exercer a confundamento no artigo 66, inciso 3, a linha da Carta Mineira. Finalmente, a matéria consta em proposta específica de modo do atender a exigência prevista no inciso 2, inciso 2, do parágrafo 4, do artigo 14, da Constituição do Estado. O que é isso? 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 Ele é o relator? Tem jeito. Tem que esperar. É porque o presidente é o relator, se fosse outro. Presidente, eu citei aqui, por isso que eu pedi, V. Exª, um pouco da atenção. V. Exª cita na fundamentação, aí no verso, V. Exª fala assim, finalmente a matéria consta em propósito específico de modo a atender a exigência prevista no inciso 2 do parágrafo 4 do artigo 14 da Constituição do Estado. Não entendi por que V. Exª e a consultoria não perpassaram pelo parágrafo 15 do artigo 14. Parágrafo 15 do artigo 14, do mesmo artigo que você citou. Será de 3 quintos dos membros da Assembleia Legislativa o coro para aprovação de lei que autorize a alteração da estrutura societária ou a cisão de sociedade de economia mista. e de empresa pública ou alienação das ações que garantem o controle direito ou indireto dessas entidades pelo Estado. Ressalvada a alienação de ações para entidades sob o controle acionário do Poder Público Federal, Estadual ou Municipal. Esse artigo, esse parágrafo 15 do artigo 14, ele é fundamental que ele esteja aí ajudando a fundamentação. Isso é matéria de 3 quintos. Será que a nossa consultoria esqueceu disso com lapso? Ou será que a consultoria não tocou nisso para saber se os deputados da oposição iriam passar apenas o olho? Eu já disse aqui outras vezes, presidente, eu não sou aquele deputado que pega um projeto de lei, lê e não sabe exatamente o que está sendo votado, não. Eu faço questão de, mesmo que rapidamente, olhar a fundamentação da matéria. Essa matéria, deputado João Leite, é de 3 quintos e, curiosamente, o relator não faz nenhuma menção ao parágrafo 15 do artigo 14. Ele cita o parágrafo 4º, mas esquece do 15. Olha, nós não vamos deixar passar. E o presidente da Assembleia, deputado Gustavo Aladásio, hoje eu estive no seu gabinete e disse, olha, presidente, a decisão do senhor de mandar retirar aquelas emendas que o Frank tem e falar para o governador mandar um projeto aqui específico, foi uma decisão muito sábia. Sabe por quê, presidente? O senhor ia ter um deputado ferrinho de dentista lá no plenário, cobrando a responsabilidade de vossa excelência sobre o processo, porque o presidente era guardião do processo legislativo, guardião da Constituição do Estado e guardião do regimento interno. Esse projeto é necessário 3 quintos, deputado João Magalhães. 3 quintos. Por que o relator não quis citar? Achou que os deputados da oposição iam simplesmente fazer uma leitura mequetrefe da matéria? Olha, já estão cometendo uma maior aberração. Estou olhando ali o nosso auxiliar aqui, nosso deputado João Magalhães, Taquinho, o irmão mais velho de Zezé, irmão mais velho de Zezão. Daqui a pouco, Pimentel vai parcelar o salário de vocês, vai atrasar os do Odesso, que vai ser repassado para a Assembleia, para o Tribunal de Justiça, pelo MP. E eu estou alertando aqui, assessoria da base de governo. Olha, cuidado, vocês fazem uma defesa tão veementemente, óbvio, assessorando os deputados, óbvio. Cuidado. Se esse governo, se esse governo, se esse governo, se esse governo, né, se esse governo Heleno voltar por mais quatro anos, será a destruição definitiva das finanças públicas de Minas Gerais. Ninguém suportará mais quatro anos do governo do PT. Pessoal da polícia, então, eu vou falar um negócio com você, viu, Heleno. Quer ver tudo na face da terra, menos Pimentel e o PT. A não ser uma meia dúzia de coronéis, aqueles que estão sendo beneficiados. O tal do André Leão, aquele que gosta de fazer vídeo a pós, viu, deputado Val Anjo? André Leão, o nome dele, gosta de fazer vídeo a pós para atacar esse deputado aqui, que montou uma central de inteligência, sentou, fez uma central de inteligência para atacar esse deputado, botou a agenda de diretor de inteligência, botou o major, o tal de major Lázaro para fazer texto, fazer vídeo para atacar esse deputado. Esse aí está feliz, ganha 41 mil, ganha um salário, mais um abono de permanência. Agora, a tropa da polícia militar e do bombeiro quer ver todo mundo na face da terra, menos Pimentel. Disso nós sabemos, disso nós entendemos bem. Bem, deputado Val Anjo, eu lembro de vossa excelência, vossa excelência foi testemunha de defesa do meu conselho de disciplina, do sargento Bravo e do meu chefe de gabinete, sargento Milton. Vossa excelência foi lá enquanto deputado estava no primeiro mandato, eu não era deputado, eu era sargento, vossa excelência foi testemunha. Dentro da sala do subcomandante do 5º Batalhão, eu até poucos dias entreguei à vossa excelência o depoimento de vossa excelência, que deu há 20 anos atrás, em junho, precisamente, de 97. Para junho não, foi para o mês de setembro. E aí, o deputado Val Anjo fez aqui críticas e eu endossei as críticas, porque fiz críticas duras ao governo do PSDB de Eduardo Azeredo. Só que eu assumi o mandato aqui, eu instalei uma CPI no governo de Azeredo, pelo desvio de 900 milhões, contabilizando juros e correções do IPSN, 900 milhões, eu só não sabia que Pimentel ia bater todos os recordes, 3 bilhões de reais o desvio do IPSN. A conta de Azeredo ficou pequenininha, mas minúscula, perto, isso sem correção, viu, deputado Dorval, sem correção, os 900 milhões, igual toda a CPI, deputado. Eu colhi 41 as assinaturas no primeiro dia de plenário, 1º de fevereiro de 1999. Vossa excelência assinou. Vossa excelência quiser, eu trago cópia da CPI, para rememorar. Aquilo que vossa excelência participou, eu sei e eu estava perto. Vossa excelência sabe o tanto que sargento Bravo te defendeu lá na Praça da Liberdade, quando vossa excelência foi atacada pelas costas, por policiais civis que agredia vossa excelência pelas costas. Lá, no dia 24 de junho de 97, quem o amparou foi o sargento Bravo, que não deixou os vossa excelência ser agredidos, que era, que é, que inclusive o deputado Val Anjo, hoje continua sendo meu assessor. O deputado Val Anjo sabe disso. Eu achei que era o maior escândalo, 900 milhões de reais, com a correção monetária. O governo do PT, o Pimentel, desviou 3 bilhões de PSN. Acabou de sucatear o Ipseng. Acabou. Acabou. E agora cadê o gente, o pessoal da esquerda para defender o Nióbio? Aqui João Paulo Pires mandou a carta para o deputado João Leite. militante, sindicalista do PT, fundador do Vale do Aço, militante mesmo, de base. Não é aquele que fica aí à beira de gabinete de deputado e secretário. Não, militante de base. Deputado Sargento Rodrigues, vossa excelência, encerrou. 30 segundos, presidente. 30 segundos. Então, presidente, eu só lembrando aqui ao deputado Val Anjo. Eduardo Azeredo desviou 900 milhões do nosso IPSM. O Pimentel bateu todos os recordes. 3 bilhões de reais. 3. 3 bilhões de reais do Instituto de Previdência. Vender o Nióbio, entregar para os chineses, para regimentar e adiantar 3 bilhões, para uma mínima que vai durar 400 anos, 75% de todo o Nióbio do mundo, é essa mínima que é de Araxá, que a Codemiga é proprietária, vai pegar os 3 bilhões, torrar na campanha, dar ambulância, tem gente aqui que gosta muito de dar ambulância para os outros, ambulância, Ponte, Ponte, Porto de Saúde. Acabou o dinheiro. Torrou na campanha. E os mineiros? E o servidor público? E o funcionalismo? Cadê a fonte de renda do Estado? Aquela, a mais rentável, a joia da coroa, entregue aos chineses. E, governozinho, mais quatro anos do PT em Minas Gerais e a praga vai acabar com tudo. a praga de gafaioto, chamado PT. Em votação. Já houve encaminhamento? Não, não, discussão. Eu discuti, eu discuti. Eu discuti, excelência, eu discuti. Para encaminhar, deputado João Leite. Eu sei que o senhor está longe de casa, mas... Acabou o pé. Não, eu vou ficar morrendo. A sala de colexão aí, aquela do Pé-de-Seu, você vai pegar ela, acabou. Nossa. A sala de colexão, aquela do Pé-de-Seu, eu recebo sempre que tenha me sentado. Senhor presidente e relator dessa matéria. Mas a cadeia exagerada. Não, a câmera pega dali, o nióbio. É que nós estamos defendendo o nióbio, não é? Pedi a câmera para pegar aqui, mas tem pegada. O nióbio é nosso. Isso mesmo. O nióbio é da população de Minas Gerais. E o PT quer engolir o nióbio do povo de Minas Gerais. É uma mina que demora mais 400 anos para ser explorada e o PT quer entregar para os chineses. Dói, eu sei que dói. Pode ir embora que dói menos, ir embora dói menos. Mas eu queria discutir, ou encaminhar, questionando o relator dessa matéria. Nosso regimento, quando trata de matérias tão importantes como essa, uma matéria que, para ser aprovada, precisa do voto de três quintos da Assembleia Legislativa, dada a importância da matéria, não é possível termos um parecer de dois parágrafos. É muito claro aqui, ó, artigo 135, a distribuição de proposição ao relator será feita pelo presidente da comissão. Nesse caso, Sua Excelência, o presidente da comissão, deputado Leonidio Bolsas, resolveu ele mesmo ser o relator. Avocou para si a relatoria dessa matéria. Parágrafo primeiro, o presidente poderá designar relator antes da reunião, dando ciência do ato aos membros da comissão. Parágrafo segundo, a proposição terá um relator em cada comissão, a que tenha sido distribuída, podendo ser designados relatores parciais, em razão da complexidade da matéria. Não dá para tratar essa matéria do jeito que está sendo tratada. Não vou nem dizer que o senhor está tratando essa matéria sem o interesse que ela deve ter, porque o governo começou tratando muito mal essa matéria. Primeiro, relembrando, entrando com emendas de um projeto, já de segundo turno, totalmente estranho à matéria. Corrigiu-se isso. Ontem, V. Exª corrigiu mais uma questão. teve que desmembrar com a presença de um projeto estranho, que é do empréstimo que o governo está pedindo, de R$ 2 bilhões. É isso mesmo, não é, senhor relator? A pedida de empréstimo de R$ 2 bilhões, operação de crédito de R$ 2 bilhões, que o governo está pedindo. E, de novo, nós estamos questionando. A questão das publicações foi vencida com o acordo que nós fizemos. O relator, juntamente, para o terceiro, com os relatores parciais, quando for o caso, terá metade do prazo estabelecido no artigo anterior para emitir seu parecer, podendo este prazo ser prorrogado a seu requerimento por dois dias. Na hipótese de perda de prazo, será designado um novo relator para emitir e parecer em dois dias. Senhor presidente, com todo o respeito que tenho em V. Exª, V. Exª preside a comissão, talvez a mais importante da Assembleia, dado o caráter de iniciação de todos os projetos nessa comissão, mas essa é uma matéria que não dá para aceitar esse parecer. Esse parecer, ele tem que ser rejeitado pela comissão. Ou ele tem que ser mais destruído. Não dá para ser só isso aí que o senhor apresentou para nós. A questão é questão complexa, que V. Exª poderia, inclusive, utilizar relatores parciais para tratar da matéria. Ela vem com muitos vícios, ela vem sem informação, essa matéria vem sem instrução, e V. Exª, seguindo o regimento da Assembleia Legislativa, poderia perfeitamente designar relatores parciais para terem conhecimento de coisas importantes. Eu não vou dizer quais são aqui, mas nós sabemos, todos nós que estamos debruçados sobre essa matéria, sabemos das informações importantes que os deputados têm que ter para entregar o nióbio de Minas Gerais. Eu não me sinto confortável para votar essa matéria com um parecer de dois parágrafos, um parecer minguado desse. Acho que V. Exª pode fazer mais. Quem sabe V. Exª tem muito trabalho, viajará, mora longe agora, quem sabe V. Exª pode pedir ajuda aos universitários, aos membros da comissão. Designe relatores parciais, esses relatores parciais, eles ajudarão V. Exª. Nós podemos fazer mais, passar pela Comissão Constitucional e Justiça. Uma matéria de uma mina que falta 400 anos para terminar a exploração dela. Nós vamos votar entregando essa mina para os chineses. E o senhor me aparece aí com dois parágrafos? Não, o senhor pode fazer mais. Pode ter mais. Eu peço a V. Exª que designe relatores parciais. Nós temos deputados aqui preparados, só não designe João Magalhães, porque vai querer acordo toda hora. E nós já fizemos todos os acordos possíveis. Então, Sr. Presidente, eu queria encaminhar dessa maneira, fazer um apelo à V. Exª. Instrua mais o seu parecer. Instrua. Está faltando aí, está faltando mais sustância nesse parecer. O senhor pode fazer mais. Eu conheço, eu e Durval, conhecemos a V. Exª há muitos anos. No nosso primeiro mandato, a V. Exª estava conosco aqui, deputado brilhante. Faça mais, até a base do governo... Professor universitário. Professor universitário. Deputado Leonidio, é brilhante. E aparece, já nos autos do início, o cabelo branco dele, com dois parágrafos. Dois parágrafos, nós não vamos aceitar. Instrua melhor para o nosso próximo encontro de terça-feira. Continua em discussão. Aliás, estávamos nos encaminhamentos. Ainda estamos no processo de votação. Em votação, senhores deputados, que aprovam o parecer, permaneça como se encontra. Aprovado. Dois votos contrários. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece o presente dos senhores parlamentares, convoca os membros para a próxima reunião extraordinária, a ser realizada na terça-feira que vem, dia... Que dia que dá, terça? Que dia que dá, terça? Terça daqui de... Dia 13. Dia 13 de março, às 10h30 da manhã, são, às 10h30 da manhã, para apreciação do projeto de lei, dos projetos de lei, cadê eles? Que foram advindos do desmembramento do projeto de lei 4997, de 2018. Fica desconvocada a reunião de amanhã, convocada anteriormente, para as 14h45. Determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. Reaberto os trabalhos da Comissão de Administração Pública. doấm